Oi, 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 oi meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou a mãe de Elis e Leleu. No vídeo de hoje, aqui no Toca Life Road, nós vamos usar as fantasias do pacote da Hello Kitty. E nós decoramos, vamos fazer um tour pela decoração que fizemos da Hello Kitty com o pacote de móveis da Hello Kitty. Vamos ver, pessoal. Já vai deixando aquele like, que é muito importante para o nosso canal. Deixe o likezinho e se inscreva caso você não seja inscrito, tá bom? Então, pessoal, vamos pegar agora alguns personagens para vestir as fantasias. Eu amo essas fantasias, pessoal. Acho tão lindas. Eu acho perfeitas. Vamos pegar aqui cinco personagens, tá? Vamos ver aqui. Para vestir essas fantasias aqui, pessoal. Mais uma menina. Então, essas são as personagens que vão vestir as fantasias, tá bom? Vamos lá. Primeiro, esse... Eu acho que é um ovo, pessoal. Não sei. Um pinto, um pato. Não sei. Sei que é muito bonitinho. Muito fofo. Coloquem aí nos comentários. Já vai comentando aí. Qual a fantasia que vocês mais gostam? Qual a fantasia que vocês acham mais bonito, pessoal? Eu acho todas muito lindas. Olha só. Esse aqui que é o patinho, o ovinho. Não sei o que que é. Agora, vai ser esse patinho aqui. Um patinho mal-humorado, pessoal. Tirar o boné. Coloca aqui. Isso. Olha que legal, pessoal. Ficou lindo. Muito fofo. E aí, já apertou o botão do like, pessoal? Se ainda não, clica aí. Não vai cair o seu dedinho. Não custa dinheiro nenhum, pessoal. E vai ajudar muito o nosso canal. Ai, que linda, Hello Kitty. Agora, falta essa última fantasia. Segura a bonequinha. Todos têm uma pelúcia, pessoal. Acho muito linda. Ah, vai ficar assim. É, vai ficar assim. E aqui a roupinha. Ai, que bonitinha. Então, essa ficou assim. A Hello Kitty. Esse aqui, que eu acho que é um patinho mal-humorado. Essa coelhinha. E esse ovinho. Olha só que lindo, pessoal. Já vai colocando aí nos comentários qual que você achou mais bonita. E agora, nós vamos fazer um tour pela decoração com pacote de imóveis da Hello Kitty, pessoal. Nós usamos essa casa aqui, que ela é bem grande. É a casa da grande família. Então, o espaço é bem grande. Pra gente decorar com os móveis do pacote, pessoal. Então, vamos ver como ficou bonitinho. Eu adorei. Ficou lindo. Então, pessoal. Nós vamos começar do começo, tá bom? Aqui ficou tipo uma recepçãozinha da Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Aqui ficou tipo uma recepçãozinha, meus amores. Agora, a Hello Kitty vai vir pra cá, ó. Aqui é tipo um restaurante, uma lanchonete. Uma lanchonete da Hello Kitty. Olha só que coisa legal, pessoal. Aqui, pessoal. Escolhe o suco. Olha que bacana. Acho que ela... Ai, que bonitinho. Ai, muito fofo, pessoal. Aqui. Vamos ver o que que é, pessoal. Ai, que lindo. Combina com ele. Eu vou dar pra ele. Segura só. Ai, que bonitinho. Mais um patinho mal-humorado, pessoal. E aqui toca a música. Escolhe a música aí. Ah, adorei, pessoal. E agora nós vamos pra cá. Uma cozinha. Olha só, pessoal. Já tem cliente na lanchonete. Que lindo. Hum, delícia esse lanchinho. Hum, delícia esse lanchinho. Uma batatinha. Um biscoitinho da Hello Kitty. Que legal, pessoal. Muito lindo. Adorei. Eu adoro esse pacote. A Hello Kitty vai ficar aqui. E nós vamos pra o outro andar. Vamos lá. Quem é que vai pro outro andar? Esse personagem. Esse. Ah, essa aqui. E todas. Eu vou levar todos. Prontos. Pro segundo andar. E olha só, pessoal. Esse outro andar aqui. Esse segundo andar. Ficou o espaço desse ovinho aqui, ó. Que é muito bonitinho. É tipo um banheiro. Não é, pessoal? Adorei. Olha só o papel. Isso aqui eu acho que é uma luminária. E ficou muito bonitinho. Eu gostei muito desse espaço. É um ovo, pessoal. Um ovo. Que lindo. E aqui é o espaço da coelhinha. Olha só. Que lindo. Ah, aqui ela vai ficar. A luminária, o abajur. Muito bonitinho. E aqui, nesse outro espaço, que é o mais legal que eu acho. Tem muito game. Muita coisa bacana. Esse controle do game. Uma bateria. Vamos deixar o seu ursinho aqui. Ursinho aqui. Essa decoração. E olha só essa bateria, pessoal. Pessoal, esse quarto aqui eu acho muito bacana. Eu acho que ele é o espaço mais legal que tem. Olha só. Tá tocando a bateria. Eu acho o espaço mais legal do pacote de imóveis da Hello Kitty. Porque tem muita coisa. Pra game é muito bacana. É muito legal. Vocês gostaram desse espaço também, pessoal? Gostaram do vídeo? Gostaram da decoração? Se você gostou, deixe o seu like. Ele é muito, muito importante para o nosso canal. E não esquece de se inscrever se você não for inscrito, tá, pessoal? Espero ver vocês aqui de novo no próximo vídeo. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.